Olá a todos, iniciando aqui mais um vídeo no canal e hoje eu já vou começar o dia preparando fogão a lenha para cozinhar o meu feijão, quero cozinhar feijão para a semana toda e também quero aproveitar o fogão a lenha e preparar um bolo para assar aqui no fogão então vamos ver no que vai dar, vamos ver se vai dar certo então acompanha esse vídeo até o final para vocês conferirem um pouco da nossa rotina aqui no sítio como que é o nosso dia, como que é o finalzinho de tarde também porque eu vou compartilhar tudo aqui para vocês, tá bom? Bora lá para o vídeo Música Bom gente, estou aqui carregando os tijolos para fazer um fogão de lenha improvisada estou bem cansada, então tudo que está mais baixo para mim, eu tenho mais dificuldade então eu vou tentar fazer um fogão mais alto para que eu possa ficar mais em pé e aí eu vou ter que carregar todo o tijolo que está ali para cá mas é bem pertinho, tá bom? E eu vou mostrar para vocês, bora lá já dei início aqui o fogão, essa aqui será a base e eu vou deixar ele mais alto um pouquinho que aí eu faço fogão aqui para cozinhar o feijão a gente estava fazendo nesse fogão aqui, eu estava cozinhando o feijão nesse fogão, só que olha só, é muito baixinho e fica um pouco incômodo, né? e aí eu acabo que estou mais cansada então pedi a ajuda do Adriano ele está ali carregando os tijolos porque eu estava carregando de dois em dois, demora mais e eu fico mais cansada e aqui pessoal, vou mostrar para vocês a nossa lixeira o Adriano fez uma lixeira improvisada porque assim, aqui não tem sistema de recolhimento de lixo então a única forma é essa aqui daí o Adriano fez assim, a gente coloca os lixos depois o Adriano coloca fogo e não faz tanta fumaça e o adubo que sobra aqui, ele retira e coloca na terra para a gente usar depois e aqui, essas coisas de lata aí a gente vai juntando aqui do lado a pessoa que passa lá embaixo, onde meu pai mora que passa recolhendo essas latinhas e é isso, a gente tem que improvisar para não ficar lixo espalhado aqui tem uma baguncinha ali, olha, vocês podem ver, mas é garrafa pet e essas garrafas pet que tem ali a gente vai usar elas para fazer uma mini horta então falta só comprar as sementes pegar o adubo e fazer as plantações que a gente pode plantar coentro, cebolinha essas coisas mais pequenas que dá para plantar em garrafa pet aí a gente vai deixar em um lugar alto que é para os bichos não pegar, nem comer e aí a gente consegue ter produtos orgânicos aqui para consumo, né? de início a gente vai fazer isso eu vou usar essas garrafas pet e aí eu vou colocar o feijão nessa panela aqui na lenha porque lenha solta muito em fumaça, né? e aí eu vou colocar ele aqui vou pegar a tampa e cobrir o Adriano já está ali terminando o fogão e essa panela aqui, pessoal, é panela de ferro essa panela aqui é de ferro eu vou usar ela para fazer o bolo vamos ver se vai dar certo aqui tem umas manguinhas que meu pai trouxe da roça dele manga natural, olha, essa manga aqui é a manga rosa ele trouxe hoje da roça até já gravei um vídeo para vocês lá na roça do meu pai lá no Caruá e eu gosto de chupar a manga assim, olha com casca e tudo já lavei essa é uma manga bem macia ela é conhecida como manga rosa meu pai tem um pé e uma delícia aqui está o feijão esse feijão aqui é de corda meu pai colhe na roça e eu vou cozinhar ele vou cozinhar bastante aqui tem um litro de feijão aí eu vou cozinhar na lenha e guardo no congelador para ir comendo durante a semana deixei ele de molho aqui catei uns que estão mais furadinhos mas olha, ainda tem e eu vou catar mais daí eu vou lavar bem ele ele é totalmente orgânico esse feijão o pessoal come muito dele aqui e aí eu vou cozinhar ele no fogão a lenha aí o Adriano já colocou os tijolos aqui vou terminar o fogão agora e depois acender o fogo o Adriano é sempre aqui com a mamãe né meu amor ajudando né filha e é isso vamos lá e aí eu vou cozinhar e aí eu vou cozinhar e aí pessoal tá ficando assim o fogão mas eu preciso dele mais alto então eu vou colocar mais duas camadas de tijolo aí depois eu venho fazer ele por cima e aí tá dando certo? o Adriano tá dando início ali a outra fossa essa daqui já tá finalizada né amor isso aqui só falta laje isso aqui só falta laje pessoal deixa eu mostrar pra vocês olha só essa é a fossa dos banheiros né é a do banheiro olha o tamanho dela olha o tamanho exato dela aqui 1,80 de comprido, largura e de profundidade 1,50 são dois banheiros aqui em casa e olha só agora só falta colocar a laje e aqui desse lado o Adriano tá dando início a outra fossa que é da pia né isso, essa aqui é da pia é algo da pia e aí ó já começou a sentar os tijolos ali a massa tá ali e os tijolos tá pegando aqui amor? isso aqui é ali no carro nossa complicado hein tá muito apertado esses canos passando vai demorar mais do que eu imaginava verdade olha quem desceu ali e aí gente terminando a construção da fossa aqui que a gente precisa com urgência dessa fossa porque temos uma fossa improvisada aqui e não é muito legal né e aí a gente precisa finalizar também os banheiros e depois da fossa a gente vai dar início ao reboco da casa a parte toda toda a parte de fora e por último a gente vai pra pintura né e aos poucos a gente vai finalizando mas tinha a fossa que era uma prioridade que a gente tava precisando e aí o Adriano já tá caiu o Adriano pra carregar nos tijolos aqui o pessoal deve tá pensando essa fossa não acaba não só tem essa fossa no canal bom é que o Adriano tá fazendo sozinho né então tipo aí faz o serviço faz outro eu só trabalho um pouquinho de manhã é o sol tá muito quente vocês não tem ideia mas tá melhorzinho né é mas tá quente choveu antes de ontem né e agora deu uma trégua a chuva e aí o Adriano tá aqui ó pegando os tijolos levando pra ali e vai já trouxe a massa que ele fez e aí ele vai sentar os tijolos vai parar né já daqui a pouco o sol tá quente e essa escada é guerreira hein construiu a casa a escada toda sim toda arremendada coitada o Adriano ele nunca trabalhou de pedreira tá lá sentando os tijolos essa é a fossa menor e ele que cavou todo esse buraco aqui quer dizer a máquina cavou e você deu teve que cavar mais né aí jogou o barro ali vocês podem ver que é pedra né olha muita pedra como eu já mostrei nos vídeos anteriores mas olha só a máquina tirou toda essa quantidade de barro aqui então esse terreno aqui desse lado é barro né do outro lado é barro também né é tudo barro é um barro bem vermelhado mas embaixo das pedras é embaixo das pedras então pode ver que aqui ó até aqui é pedra nossa isso até aqui ó aí aqui começa a ficar uma pedra fininha e embaixo é uma argila é argila não é um barro vermelho mesmo tanto é que eu fiz essa fossa improvisada e não deu umidade aqui nada tá cheia a fossa só que aqui não dá umidade não molha não desbarranca não desmorona porque é uma argila ela molha e endurece entendeu ela não puxa água ali onde cavou o buraco dos postos também foi quantos metros amor de profundidade lá quatro quatro também foi barro então por cima é pedra como vocês podem ver e embaixo aqui é esse barro e aí o Adriano tá aqui trabalhando na construção da fossa e eu vou ali finalizar meu fogão a lenha pra colocar meu feijão no fogo vou acender o fogo aqui mestre do fogo vida simples na roça olha aí pessoal como que é deixa eu sair daqui olha aí pessoal o fogo já pegou a fumaça tá indo pra lá e enquanto eu tava lá acendendo meu fogo colocando meu feijão no fogo as cabras fizeram a festa aqui dentro olha só comeram as mangas que tava aqui que eu tinha lavado as mangas deixei num pano de prato aqui pra secar e elas vieram e comeram né Adriele e eu vi esse bagaço aqui fiquei quebado você não tangeu as cabras tangeu eu não tangei mas eu joguei uma pedra nela e fugiu foi pra ali e cadê o cipózinho das cabras que isso filho tem que espantar elas com cipó porque essas cabras são muito danadas viu derrubou mas é nojento essas cabras né é e o fogo tá ali pessoal olha lá fogão a lenha tô falando aqui que as cabras entraram eita para as mangas para as mangas olha aí Adriele nem colocou pra fora olha e Adriele já tá aqui com quem é ovelha isso é ovelha Adriele é tem certeza não filha você acabou de falar o nome cabrita é a cabritinha cadê a nipa é e cadê a sua a minha tá ali ah e ela tá comendo o que caroço de manga eita não basta ter chupado as mangas tudo ainda tá comendo caroço vai se engasgar hein pessoal ela tem essas cangas aqui que meu pai coloca elas não são minhas até porque se fosse minha não teria essas cangas mas como vocês podem ver a roça é grande e é feita com arame farpado mas elas acabam fugindo e vai pra roça de outras pessoas e aí incomoda né porque come o pacho de outras pessoas aí meu pai pra evitar que elas passem no arame ele coloca essas cangas nelas mas é coisa dele eu não tenho cabra né então elas são assim ou então tem que colocar amarrado na corda essa daqui ela tá até magrinha porque não tá querendo comer direito só quer comer coisa boa né Adriene tô segurando ela isso mesmo vim aqui olhar o meu feijão acabou a lenha vou procurar lenha agora pra colocar no fogo pra terminar de cozinhar o feijão vou pegar umas lenhas aqui ali deve ter lenha aí eu vou colocar a lenha aqui no fogo acaba muito rápido mas aí cozinha rapidinho também o feijão daqui a pouco tá pronto olha aí feijão de corda Adriele tá ali com a cabrita peraí filha deixa a mãe te ajudar não precisa não ela não vai conseguir passar por ali vem tira a corda aqui por aqui ó meu pai amarrou uma corda na cabrita ela agora tá andando com essa cabrita pra lá e pra cá leva ela pra aí pra ver se que é água e aí pessoal enquanto o meu feijão fica pronto eu vou aproveitar e fazer o tempero dele pra colocar lá pra gente almoçar daqui a pouco agora eu vou temperar meu feijão tô levando o tempero aqui no fogo eu já gosto de deixar ele temperado mesmo que eu guarde na geladeira mas eu gosto de deixar ele temperado aí eu vou mostrar pra vocês ele já tá quase pronto já e também já tá na hora do almoço né aqui tá o feijão a panela de feijão a panela de tampa e agora eu vou colocar o tempero aqui no feijão tem sal alho cebola coentro meu coentro eu deixei ele congelado e aí aqui ó só mexer tá quase pronto vou deixar só ele pegar o sal e tirar olha pessoal vocês viram que ele fica bem molinho cozinha muito bem aqui no fogo de lenha então além de tudo a gente economiza né e ainda tem um feijão muito saboroso e gostoso o Adriano tá vindo ali olha com o feijão com o feijão vai colocar aqui agora né amor já que ficou bom hã? olha ficou bonito ficou bonito né cozinhou cuidado Adriano tá fervendo e aí imaginava que um dia estaria fazendo isso cozinhando feijão no fogão de lenha é coisa chique e aí eu cozinho esse feijão mas nós não vamos comer tudo de uma vez não tá vou guardar na geladeira vou congelar ele e aí a gente vai comendo durante a semana pessoal agora eu vou fazer um bolo aqui e vou assar no fogão a lenha tá vou mostrar pra vocês é a primeira vez que eu faço isso não sei se vai dar certo mas eu vou mostrar pra vocês eu já coloquei o ovo o açúcar o leite agora eu vou colocar a farinha de trigo eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo e vou mexer aqui nesse o líquido com seco vou tá mexendo depois eu vou vir colocando o fermento e aí eu vou levar pro fogão a lenha pra assar pessoal já coloquei meu bolo aqui o Adriano acendeu o fogo olha só aí o bolo tá dentro dessa panela ela tá servindo como um forno e aí eu coloquei aqui só que se eu abrir vai ficar cheira na fumaça e aí eu vou mostrar pra vocês depois o resultado tá bom aguardem aí e o bolo já tá aqui na panela assando a gente trocou a tampa eu coloquei uma cerâmica em cima pra o vapor assar melhor porque precisa assar todo né então assa em cima e embaixo e aí depois eu vou mostrar o resultado pra vocês e esse aqui é o resultado do bolo olha só não tem nada na panela nem água nem nada ela tá diretamente no fogo e o bolo tá em cima de uma outra forminha pequena pra não ter contato com o ferro o Adriano vai tirar porque já já ficou grudando e aí amor será que vai tá bom o bolo é a primeira vez é vamos levar pra lá aí a gente vai deixar aqui um pouquinho no chão pra esfriar e e ver aí como é que vai ficar depois eu vou desenformar Lupe você quer comer bolo não pode olha aí olha só pessoal nosso fogão além aqui deu certo a família fazer mais alto você fez baixo porque eu não carreguei tijolo tijolo acabou é então não deu porque você carregou o tijolo mas não deu e aqui tá o bolo olha só pode deixar aberto esperar esfriar levar pra dentro vamos finalzinho de tarde aqui no sítio olha aí sossego paz tranquilidade é isso que a gente precisa nessa vida pronto pessoal tá aqui o bolinho olha ele queimou um pouquinho do lado porque eu esqueci ele no fogo já era hora de tirar eu acabei conversando com o Adriano e esquecemos mas olha fofinho corta ali amor o bolo pra ver se ficou bom o Adriano vai cortar o bolo aqui pra ver se ficou bom vamos ver olha que jeito que eu gosto com a casquinha nossa ele queimou um pouquinho mas o importante é o sabor olha aí pessoal parece que foi assado no forno normal né amor nossa que maravilha quer provar prova aí olha aí normal foi bom né delícia muito bom feito no fogão a lenha e esse é o entardecer aqui no sertão olha só o sol já foi quer dizer tá quase indo né ainda tem um pouquinho aqui de claridade mas é isso aí final de tarde aqui no sertão esse aqui é o nosso recanto o boi tá ali olha que paisagem linda olha só e é isso aí minha gente finalizando aqui o vídeo por hoje já tá tarde já são seis horas da tarde o sol já se foi praticamente aí já tá um pouquinho claro mas daqui a pouco escurece tudo e aí se torna aquela escuridão aqui só as luzes da nossa casa acesa mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tá bom muito obrigada por nos acompanhar e até o próximo tchau